Durante a Idade Média, muitas doenças eram consideradas estigmas de uma pessoa endemoniada. Hoje, com a chamada Teologia da Prosperidade e da Confissão Positiva, algumas igrejas do meio evangélico voltaram o cristianismo à Idade das Trevas. Assista agora e pondere a questão nos comentários abaixo. Daqueles que não temem a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Ele não conhece estatística nenhuma e não conhecendo nada, é logo mais fácil colocar a culpa no diabo. E aí ele exacerba o número estatístico do autismo e nessa exacerbação ele ainda diz que é o diabo operando no ventre das mulheres. Meu Deus, esse é um negócio pavoroso, nojento, digno de punição, insuportável o que está acontecendo. Eu vi essa semana aqui na Fraternidade do Evangelho, eu creio, um post feito por uma ex-pastora da Assembleia de Deus e que ela disse que foi pastora há muitos anos da Assembleia. Aí depois ela se tornou pregadora itinerante e ela ia de cidade em cidade, de igreja em igreja pregando. Aquela mensagem de quatro pontos, bem pentecostal, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Hoje em dia, a quarta parte do Jesus voltará, depois da teologia da prosperidade, ficou de fora. Então é, Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. O que é muito raso, 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 ninguém enche a vida, o resto da vida, só com isso aí, com essas três pregaçõezinhas. E que se repetem, o cara vai pra igreja ouvir a mesma coisa há 40 anos. Aí ela foi cansando, cansando, cansando. Chegou uma ocasião que ela estava cansada, que ela achou que aquilo ali era o Evangelho, que tudo que ela tinha pra dizer do Evangelho, ela já tinha dito, que era tudo que ela tinha aprendido. E aquele Evangelho, pra ela, não satisfazia o coração dela. Nem deveria e nem poderia atender a demanda existencial de qualquer pessoa, um pouquinho menos rasa. E aí foi quando ela foi convidada pra ir a um centro candoblescista. E ela foi, e gostou dos cânticos, não tinha tanta gente, não era aquela multidão de 4 mil gritando, não sei quantos rolando no chão, reteté, gente doidona, gritando histericamente, sem saber nem o que fala, pastor dizendo loucuras, as coisas mais idiotas e absurdas sendo faladas ali em nome de Deus, a mulher do cara surtada e tudo. Meu Deus, o que tem de doido? Não tem nenhum lugar onde haja mais doido por metro quadrado do que na Igreja Evangélica, especialmente. E na Igreja Evangélica Pentecostal tem uma incidência maior um pouco. No Ocidente da Terra tem mais doido dentro de Igreja Evangélica do que no catolicismo, do que no islamismo. E olha, eu já fui a muita mesquita no mundo, eu nunca encontrei tanto doido quanto eu encontro quando eu vou a qualquer culto evangélico, especialmente se tiver a liberdade da emocionalidade ou do emocionalismo pentecostista, aí o negócio fica doido. Você vai a uma reunião, você chonoê, é calma. Você vai e conversa num ambiente taoísta, é calmo. Você vai a um templo budista, é calmo. Você vai a uma mesquita, é calmo. Você vai, é calmo. Agora, você entra numa Igreja Evangélica Pentecostal, é como Paulo diz escrevendo aos Coríntios no capítulo 14. Paulo diz, quem olha para o culto de vocês, que era um culto pentecostal doidaço, Paulo diz, quem passar e olhar, vai dizer que vocês são todos loucos. Está escrito em 1 Coríntios 14, vai lá e leia. O pessoal não quer ler, eles só querem enlouquecer. Conclusão, vai ficando um vazio, meu filho, porque é para ficar nervo, aquilo ali não tem nada. Então, a moça começou a frequentar o candomblé, fez amizades mais humanas, encontrou a maior parte das pessoas mais cultas, gente com curso de faculdade, com curso de mestrado, mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de pedagogia, de psicologia, alguns de antropologia, muita gente artística, musical, a qualidade do ambiente era muito mais legal. E ela foi ficando. Aí ela perdeu a vontade de ir nos cultos da igreja dela. Aí, depois de um tempo, ela comunicou lá que não era mais pastora, que nem queria ser. E foi se afastando. Aí, quando descobriram que ela estava frequentando um centro candomblessista, a chamaram de endemoniada, de possessa, de tudo que vocês possam imaginar. Trocou o Espírito Santo por Belzebú, por espíritos malignos. E a mulher disse, e eu vi o testemunho sincero dela, dizendo que ela nunca tinha sido mais feliz na vida. que ela não sabia nem se era por causa do que ela tinha encontrado, mas tinha sido um alívio. Um alívio ter saído do manicômio. Porque só a saída do manicômio já alivia a beça. Quem não ficou dodói e insano por causa do manicômio. Quem só ficou em angústias perturbadas ao sair, sentiu um alívio brutal. E como ela tinha uma necessidade religiosa, ela encontrou naquele vínculo humano num lugar de aconchegância. E aí ela dava um conselho. E o conselho dela era esse, olha, meus irmãos cristãos, eu não sou mais evangélica, mas eu conheço vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Isso está acontecendo com muita gente. O que aconteceu comigo está acontecendo com muita gente. E eu agora digo, eu encontro cada vez mais gente de igreja evangélica indo para o Seixonoie, indo para o Candomblé, indo para a Umbanda, indo para o Budismo, indo para o Taoísmo, indo para o Yoga esotérico, indo para qualquer outra coisa. Porque tem mais substância, tem um pouco mais de cultura, tem pelo menos uma respiração que faz sentido, exercícios bons, tem pelo menos um silêncio que acalma a mente. Tem uma série de coisas que são humanamente, falando do ponto de vista meramente respiratório e ambiental, mais saudáveis. Nem precisa ter muita coisa, basta não ter a loucura, que a retirada da loucura já parece uma salvação de alívio. E ela falou, eu queria só dar esse conselho, pelo amor de Deus, passem amor para as pessoas, porque vocês não sabem amar, porque vocês não amam, e porque o culto de vocês e a religião de vocês não é baseada em amor, mas em poder, em violência, em demonstração violenta, em arrogância, aí ninguém se converte. Vocês só espantam. E cada vez mais vai ter gente saindo vazia daqui, agora digo eu, e porque eu já venho dizendo isso há algum tempo, quem me acompanha todo dia já me ouviu falar isso algumas vezes, e indo para outros lugares que podem até não preencher o coração como Jesus quer preencher, mas que são, do ponto de vista da sociabilidade, lugares mais calmos, mais tranquilos, do que o que as igrejas evangélicas oferecem, e também sem a incidência de gente com síndrome de Jael, síndrome de Jerusalém, síndrome pentecostal, síndrome de profecia, síndrome de língua estranha, síndrome de pecado contra o Espírito Santo, de blasfêmia contra Deus, é só o que vai nascendo nesse ambiente tóxico e contagioso.